Pega o boi Chico! Cuidado com esse barbatão que o vaqueiro não limitou a mão até hoje! E esse cavalo é o cavalo mais maior do exército! Quero veigado correndo, quero vaqueira boiando Quero tardinha chovendo, sol de manhã clareando Quero tristeza morrendo, muita alegria brotando Quero ver a passarada na revolta carolando Quero a moçada contente, os velhos tudo animado Os corações dessa gente batendo emocionados Quero a sopona gemendo, choque, baião enxachado Trago sempre na lembrança a recordação do passado Quero ver as vaquejadas quebra de boi no morão Arrões apaixonado, lenço acenando na mão Coré na enxuta vibrando quando eu cantar meu baião Manda caro furorando, simbolizando o sertão Isso tudo eu quero ver quando eu voltar pro sertão Fiz os meus sonhos pra ver meu pedacinho de chão Pernambuco, minha vida, nova é chuva, minha razão Quero ver a passarada na revolta carolando Quero tardinha chovendo, sol de manhã clareando Quero tristeza morrendo, muita alegria brotando Quero ver a passarada na revolta carolando Quero a moçada contente, os velhos tudo animado Os corações dessa gente batendo emocionados Quero a sopona gemendo, choque, baião enxachado Trago sempre na lembrança a recordação do passado Quero ver as vaquejadas, quebra de boi no morão Arrões apaixonado, lenço acenando na mão Coré na enxuta vibrando quando eu cantar meu baião Manda caro furorando, simbolizando o sertão Isso tudo eu quero ver quando eu voltar pro sertão Fiz os meus sonhos pra ver meu pedacinho de chão Pernambuco, minha vida, meu gancho, minha razão